Fundação Eni e Eni Calçados apresentam Mandando Lenha com Bebeto Alves Quando me sinto milonga Minha alma aponta pras coisas todas Que me feitam canteiros E sigo a troco de nada Cantando e dando risada Nessa comédia de arteiros Ela tá um pouco de pressa Dozando toda conversa Conforme o gosto do pago Um dia eu volto pra casa Com a charla de quem prepara A vizinha só te passo A mágoa é o pala da solidão A mágoa é o pala da solidão Quem pensar ao contrário Com a mesma cara de otário Diga que não Que tal retomar o prazer Escrever como um louco Agarrado ao violão Fazer qualquer judiaria Com essa mania animosa Tem cheiro de brasa Tem cheiro de brasa o galpão Eu mesmo sempre que posso Porreio a perna e me coço E tapo de suor a palavra Mas quando eu olho pros lado Odeio quem capa o gato Alheio a sua manada A vida é nossa Sofregudão A vida é nossa Sofregudão Quem achar ao contrário Com essa cara de otário Diga que não Somos farinha do mesmo saco Quebrando os pratos Mandando lenha nos troços Eu posso andar diferente Ausente da minha gente Mas toco tudo o que gosto Meu mate está no floreio Amor de qualquer milhoqueiro Sangrará a ponta dos dedos Matando a pau num costado Com a carne gorda avançado Enfumaçando os pereus Peça-me longa pra louco Peça-me longa pra louco Eu falo de tudo um pouco E que me importa que os outros Criam de mim Peça-me longa pra louco Peça-me longa pra louco Eu falo de tudo um pouco E que me importa que os outros Criam de mim Eu falo de tudo um pouco E que me importa que os outros Criam de mim Mandando lenha Oferecimento Fundação Eni Uglione CDL Silvio Joalheiro E Clinicon Apoio TV Santa Maria Jornal A Razão H20 Eventos Hotel Itaimbé Cinema Show Divino Restaurante Eventos Santa Brasa Serve Bem The Park Mídia Urbana E Goods Mandando lenha em Santa Maria Realização MondaRocks Tchau